Vamos lá, vamos lá Vamos, amigo Nunca vi raço de corba, nem coru de lobisomem Se comer o bicho pega, se comer o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou Nunca vi raço de corba, nem coru de lobisomem Se comer o bicho pega, se comer o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Pode bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem com H como sou Nunca vi raço de corba, nem coru de lobisomem Se comer o bicho pega, se comer o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou Nunca vi raço de corba, nem coru de lobisomem Se comer o bicho pega, se comer o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem